Olá pessoal, vamos fazer mais uma miniatura e a miniatura de hoje vai ser mini prato de comida. Olha que gracinha! Fofo, não é? Como tem muitos elementos pequenos, nós vamos fazer por etapas. E neste momento nós vamos começar a fazer o arroz. Vamos pegar a massa de modelar branca. Eu fiz um pratinho aqui a partir da cartolina laminada, é só você cortar um círculo. Como é que faz o pratinho? Eu vou fazer rapidinho aqui para o caso de você querer, porque isso aqui me ajuda muito na hora que eu estou fazendo as miniaturas. É um modelinho bem prático, bem fácil. É só cortar um círculo. Aí depois você faz uns cortezinhos. Eu faço cinco cortes, mais ou menos. Tá vendo? Depois é só dobrar. Aí você dobra e volta ele no lugar, só para marcar o meio do pratinho aí. O pratinho pronto. Você vai pegar um pedacinho de massa do tamanho e da quantidade de arroz que você quer no prato. E vai dar uma amassadinha nele. Lembre-se que não pode ser muito grande, porque tem que caber mais coisas. Então, se você quiser, você pode colocar como se fosse do tamanho de um triângulo, mais ou menos. Divida seu prato em quatro, porque aí vai caber salada, carne, feijão e arroz. No mínimo, né? Prontinho. Fiz um triângulozinho aqui. Agora, você vai fazer um biquinho na massa e vai puxando, pequenos fragmentos e vai colocando. Puxa. Faz ele no formato de arroz, tá vendo? Bem pequenininho e vai colando aqui, até acabar o espaço. Tente fazer todos do mesmo tamanho. É só puxar a mesma quantidade de massa. Claro que perfeito, perfeito. Não vai ficar exatamente igual. Não vai, mas conforme você vai colando um em cima do outro, ele já vai criando um visual de grãozinhos de arroz. Se você quiser não colocar a massa de base para fazer em cima dela, você pode fazer só grãozinhos mesmo, mas demora demais. Eu gosto de colocar a massa porque ela vai dar um volume, né? E ela tem um fundinho branco, então nem dá para perceber que tem uma base embaixo. É só você cobrir bem. Pôr bastante grãozinho em cima que ela fica numa boa. E claro que sempre vai ser menos a quantidade de grãozinhos de arroz. Assim você tem um trabalho visual bem bacana, um efeito visual bem interessante. Tem que ser bem pequenininho, de preferência evita que fique pontinhas. Ele tem que ficar com a forma do arroz mesmo. Só um pouquinho de ponta. Não muita ponta, né? Porque senão, assim... Senão, ele não vai se parecer com o arroz. Mas é muito fácil de modelar com essa pontinha com as mãos, ó. É só passar no dedo e não afinar demais, porque aí fica certo. Fica pronto. Tô quase terminando aqui o arroz. Aí no próximo vídeo eu vou estar fazendo o feijão. E no decorrente, as misturinhas variadas que você está vendo aí, aqui do lado, que eu já fiz. Eu vou estar fazendo com vocês, cada vídeo, uma misturinha diferente, para ficar bem interessante. Vai girando o pratinho, vai olhando aonde você tem que colocar mais. Até que ele esteja totalmente coberto. Nesse método não demora muito. Se fosse fazer só grãozinhos sem essa base, ia demorar bem mais. E terminei aqui o meu arroz. Olha só que bonitinho. Na sequência, então, nós vamos estar fazendo o feijão no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.